Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre tecnologia, só que agora a gente vai dar um foco no tema, que é muito importante quando a gente fala de tecnologias, tá? Então, a gente não pode aí falar de tecnologia sem falar das fake news. E aí, vocês sabem o que é fake news? O que são essas fake news? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre as fake news. Então, ultimamente, né? É muito comum a gente estar ouvindo aí essa expressão, né? Inclusive, já virou brincadeira, já tem figurinha no WhatsApp, né? Isso aí é fake news. Mas o que será uma fake news? Bom, a fake news, né? Segundo ano, ela existe, né? Ou as fake news, porque, na verdade, não é uma só, né? E elas se espalham através aí da, principalmente da internet, tá? Mas, o que é de fato uma fake news? A palavra fake news, deixa eu voltar aqui para vocês observarem, ó. É uma palavra, é um termo em inglês que significa notícia falsa, tá? Fake, aí vem de falso, e news, de notícia, tá? Então, fake news, é, nada mais é do que uma notícia falsa, uma notícia que não é verdade. E, ultimamente, ela tem se popularizado aí, né? Esse termo e também as próprias fake news, né? Ultimamente, a gente tem visto muita, muita notícia aí que não é verdade, tá? Mas as fake news, elas não surgiram agora, né? Somente aí na era da internet. Antes da internet ser criada, já existiam fake news, mas nós não chamávamos, né? De fake news. Então, por exemplo, antes de, há muitos anos, antes de Cristo, lá na época do Egito Antigo, por exemplo, espalhou-se aí uma fake news que a rainha do Egito, né? Que Cleópatra tinha morrido, o que não era verdade, tá? E aí trouxe muitas consequências, essa mentira aí que inventaram. Então, a fake news nada mais é do que uma notícia falsa, tá bom? Olha lá. Então, vamos ver agora o diálogo entre as duas crianças. Vamos ver o que elas dizem. Você viu aquela notícia na internet? Dizem que é fake news. Vi sim, não entendo por que ainda existem tantas fake news. Olha lá. Então, as crianças estão conversando, aí estão falando, né? Viu aquela notícia? Dizem que é fake news. Vi sim, não entendo por que existem tantas fake news. Afinal, o que são as fake news? Essa é uma boa pergunta. Várias pessoas falam sobre elas, mas não sabem o que, bem, né? O que as fake news significam. Eu mesmo não sei. Então, olha lá. Foi o que a Pró falou. Fake news é um termo em inglês que significa, né? Que é uma notícia falsa. É mentirosa. Tá? Então, é até por isso que a gente, no nosso cotidiano, a gente até já brinca, né? Às vezes a pessoa vem e fala alguma coisa, a gente até brinca. Isso é fake news, quer dizer, isso é mentira. Né? Em tom de brincadeira. Mas, gente, a gente falando aí do ambiente virtual, né? Do ambiente onde as fake news se espalham, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Porque as fake news, né? Elas podem ser notícias que prejudicam muito a vida de uma pessoa. No caso lá que eu falei, né? De Cleópatra, que era a rainha do Egito. Por exemplo, essa fake news fez com que o Egito perdesse uma guerra. O Egito, na época, estava em guerra e ele perdeu uma guerra por conta dessa história. O marido dela, né? Ficou super triste, né? Acabou também morrendo aí de verdade o marido dela, né? Então, as fake news, elas podem trazer, sim, muito prejuízo. Tá? Muita dor de cabeça. Às vezes é uma notícia, né? Que é mentira, que a pessoa vai ter muita dor de cabeça ali pra resolver, né? Pra desmentir o que aquela fake news tá dizendo. Tá? Ah, entendi agora. Então, tem muita fake news na internet. Isso mesmo. Elas viralizam bastante, principalmente aí nas redes sociais. Então, na internet tem muita fake news, tá? Tem muita notícia falsa. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai abrir ali, né? Alguma notícia pra ler. É bom sempre, segundo ano. A gente tá checando ali, né? As notícias em sites confiáveis. Então, existem alguns sites, né? Como o G1, o UOL, o Acordo da Cidade. Tá? Então, existem vários, vários sites aí de notícia, canal também no YouTube, né? Que é canal de notícia, que são canais seguros, que eles procuram realmente apurar a informação antes de passar, pra não criar fake news. E nas redes sociais, não é que só tem fake news, não. Então, circula também muita notícia que é verdade. Mas a gente precisa checar, principalmente antes de passar. Principalmente quando é, por exemplo, uma fonte que a gente não conhece. Tá? Não significa dizer que todo site que a gente não conhece tá mentindo, não. Mas se é um site que eu não conheço, eu procuro saber se é verdade. Eu pesquiso ali, em outros sites, pra ver se eles também estão dando essa mesma notícia, tá? Porque se a gente passa fake news adiante, a gente tá ajudando ali a espalhar uma mentira, tá? Então, segundo ano, ele continua aqui falando, né? Mas nem todas as notícias são falsas, não é? Claro que não. Existem canais no YouTube e sites que trabalham com notícias confiáveis, tá? Foi o que a Pro acabou de falar. Nem todas as notícias que nós vemos na internet são falsas. Mas nós temos que ficar atentos, porque existem muitas notícias, sim, que são falsas. Por que é que existe tanta notícia falsa na internet? Segundo ano, o fato de existir muita notícia falsa na internet se deve ao fato, principalmente, que muitas vezes, né, as pessoas que criam essas notícias falsas não são punidas, tá? E porque muitas vezes nós acabamos, de fato, espalhando, ajudando, né? Mesmo que sem querer, a gente acaba ajudando a espalhar fake news. Eu mesma já caí em situações de fake news, recebi notícias que não eram verdadeiras. Mas eu repassei, eu não sabia que era fake news, né? E eu acabei passando ali pra um amigo, né? E aí, quando ele leu, vixe, isso aqui não é verdade não, viu? Mas a gente tem que ter, realmente, o cuidado de verificar, de olhar em outras fontes, tá bom? A PRO trouxe aqui alguns exemplos, ó, de canais. Esses aqui são canais do YouTube, tá? Que trabalham, de fato, com notícias que são verdadeiras, que procuram checar, tá? Aqui, segundo ano, são alguns exemplos. Não estou dizendo que só esses aqui trabalham com notícias verdadeiras. Existem outros, né, canais no YouTube que também dão notícias verdadeiras, tá? Mas a PRO trouxe alguns exemplos só pra vocês terem ideia aqui. Então, por exemplo, ó, DW Brasil, Rádio CBN, Jovem Pan News, Band News e UOL. Então, esses são alguns canais no YouTube que eu, geralmente, também acesso, né, pra ver aí notícias, tá bom? E temos também alguns sites, tá? Que a PRO trouxe aí como sugestão, que também trazem aí, eles procuram, de fato, apurar a notícia. Ver se é verdade antes de divulgar. O G1, tá? O R7, Portal da Band, Acorda Cidade e UOL, tá? Alguns desses que estão aqui também tem canais no YouTube. O Acorda Cidade, por exemplo, também tem um canal no YouTube, né? E, às vezes, a notícia tá lá no site pra gente ler e também no canal do YouTube, né? O vídeo pra gente assistir, tá bom? Então, essas são algumas sugestões, né? Aqui que eu trouxe, que eu acesso, né? Pra ter aí acesso às notícias verdadeiras, porque são sites que eu confio, que eu sei que procuram, né? Apurar ali as informações antes de estar passando pra gente. Que tenham cuidado aí de não estar passando fake news, tá bom? As fake news, elas se espalham, né? Principalmente, segundo a Ana, aí nas redes sociais que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá? Então, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá? E hoje, os próprios aplicativos aí, as próprias redes sociais, elas têm aí a opção de a gente estar compartilhando de uma rede na outra. Então, por exemplo, eu tenho no meu celular instalado o Instagram. Então, às vezes, eu vejo qualquer coisa ali que eu acho interessante, eu posso compartilhar, né? No WhatsApp. A gente tem a opção de compartilhar direto no WhatsApp. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo uma notícia, né? Uma fake news que já se espalhou no Instagram e a gente, sem querer, acaba até espalhando, levando ali pra outra rede social, né? Que é o WhatsApp. Então, a gente tem que ter realmente cuidado no uso das redes sociais, tá? Não é que elas sejam ruins, não. As redes sociais, a gente ainda vai falar também mais um pouquinho em outra oportunidade sobre as redes sociais. As redes sociais, não é que elas são ruins, não. Elas são muito importantes, facilitaram a nossa vida, né? A gente consegue ter contato com outras pessoas, mas a gente também tem que ter cuidado com esse tipo de acontecimento, tá? Ali, nesses ambientes. Bom, e aí as crianças continuam o diálogo, né? E quais são as características da fake news? Ou seja, o que é que eu posso olhar e reconhecer que é uma fake news? E aí a menina responde, ó, existem sete tipos diferentes de fake news. Vamos ver? Então, olha lá. Existem, segundo o ano, sete tipos diferentes de fake news, tá? As fake news, elas são classificadas, é... Assim, em uma escala, né? Aquelas que têm mais potencial de enganar e prejudicar, e outras, e a que tem menos... Como essa? Da que tem menos intenção para a que tem mais intenção de prejudicar. Não que a que tem menos intenção de prejudicar seja correta, né? Que a gente pode criar. Não. Tá errado do mesmo jeito. Mas existem fake news que podem provocar aí dores de cabeça mais sérias para as pessoas que estão envolvidas, tá bom? Então, a gente vai conhecer esses sete tipos de fake news agora. Vamos ver? Olha lá. O primeiro tipo é a sátira, tá? É quando não tem a intenção de enganar. Na realidade, ele quer mais... Como se fosse fazer uma brincadeira. Ele cria ali uma notícia falsa para fazer uma brincadeira. Como foi o exemplo aqui que fizeram com o ex-presidente Michel Temer, né? Dizendo que ele teria renunciado ali, né? E ele não renunciou. Mas foi uma intenção ali de brincar. Na verdade, tinha uma matéria verdadeira sobre ele no jornal e pegaram essa matéria verdadeira e quiseram, entre aspas, ali, fazer essa brincadeira. Mas é uma fake news porque, de qualquer forma, é mentira, tá bom? Então, não vai deixar, porque é uma brincadeira, não vai deixar de ser fake news, tá? Então, o primeiro tipo aí é a sátira, certo? Temos também um tipo de fake news. Essa é muito comum, gente. Essa, eu acho que é a que eu mais encontro na internet. Minha mãe também. Às vezes, ela vê, ela fala, gente, aconteceu isso aqui mesmo? E aí, eu falo, ó, tem que ter cuidado. Isso aí deve ser mentira, viu? Isso aí deve ser fake news. É a chamada falsa conexão. Tá? É a que eu mais encontro. E o que é a falsa conexão? Quando títulos, imagens e legendas não batem com o conteúdo. Então, por exemplo, essa fake news aqui, vem aqui, ó. Luto Nacional, 60 anos, vai com Deus, Zeca. E a gente tem aqui o cantor, Zeca Pagodinho. Dá a entender que aconteceu alguma coisa aí com ele, né? Tem a imagem dele, tem o nome dele no título, tem tudo. Mas quando você clica, não fala de Zeca Pagodinho. Fala de uma outra pessoa. Quem já viu aí esse tipo de notícia, é uma fake news. Tá? Chamada aí de falsa conexão. Tá bom? A gente também tem aí, ó, o conteúdo enganoso. Tá? Que é o uso de informação para culpar uma pessoa ou situação. Tá? Então, vai pegar uma informação que é verdadeira para culpar alguém. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? Jogar a culpa em cima de uma pessoa por uma informação que é falsa. Tá? O contexto falso. Essa daqui também é muito comum da gente estar encontrando aí nas redes sociais. Tá? Sim, segundo ano. E é importante, a gente vai ver mais para frente, tá? Que a gente ainda está vivendo, né? Na época da pandemia. A pandemia ainda não acabou. A gente ainda precisa, né? Ter os cuidados. Está fazendo a higiene da mão, a higiene do nosso corpo. E surgiu aí uma fake news com a rainha Elizabeth II, que é a rainha lá do Reino Unido. Relacionado aí a fake news, tá? Relacionado ao covid, perdão. E o que é? Qual era essa fake news? É um tipo de fake news chamado contexto falso. Tá? O que é isso, pró? Quando o conteúdo verdadeiro é compartilhado com falsa informação contextual, tá? Então, olha lá. É fake que vídeo mostra que a rainha Elizabeth II toma ivermectina para tratar covid. Embora a imagem do medicamento apareça entre cenas da reportagem australiana sobre a infecção da rainha, reportagem não disse que ela está se tratando com ivermectina, tá? Que é um medicamento que não se comprovou que realmente ajuda aí na covid, tá? Então, pegaram ali, né? A imagem da ivermectina e criaram um contexto falso, como se ela estivesse usando a ivermectina e ela não estava. Então, isso é um contexto falso. Tá bom? Também temos o conteúdo impostor, tá? Que é quando aí as fontes verdadeiras são modificadas. Então, pega algo ali de uma fonte que é verdadeira e muda o que ela estava falando, tá? Ó, é fake o print de reportagem que diz que a criança foi batizada de alquingel no Espírito Santo em meio à pandemia do coronavírus, tá? Então, isso aqui, segundo ano, foi uma fake news que a gente chama de conteúdo impostor. Pegou uma fonte que é verdadeira, ou seja, um site que é responsável, que trabalha aí somente com notícias que são verdadeiras e criou um link com o nome daquele site com uma notícia falsa, tá? Isso aqui é o que a gente chama de conteúdo impostor, tá? Temos também, ó, o conteúdo manipulado. Quando as informações ou as imagens verdadeiras são manipuladas para enganar. Esse daqui é um exemplo, ó. Teve um vazamento de óleo nos Estados Unidos. Na época, o presidente dos Estados Unidos ainda era Barack Obama, ó. E ele foi lá dar uma olhada. Observe que ele está ali, ó, com duas pessoas, perdão, com duas pessoas, observando ali, né, o que é que ele pode fazer para ajudar. Mas pegaram essa imagem, olha do lado de cá, é a mesma imagem, ele é de cabeça baixa, com a mão na cintura. O que foi que fizeram? Tiraram aqui essas duas pessoas e colocaram, ó, aqui, ó, como manipular a imagem para dizer que ele estava sozinho, triste pelo que aconteceu. Claro que um vazamento de óleo, ele estava realmente preocupado, ele estava tentando resolver, mas não foi dessa maneira que divulgaram, tiraram até as pessoas aqui, ó, da imagem, certo? E a gente também tem, ó, o chamado conteúdo fabricado. É quando tudo aí é falso, ó. Conteúdo 100% falso, criado para enganar, tá? Então é falso que o hospital de campanha no Complexo Ibirapuera esteja desativado. É tudo falso. O hospital estava trabalhando normal, tá? Pegou imagens de outro lugar, o vídeo mostra imagens de outro lugar, distorce informações. Então criou tudo aí, criou um contexto falso, criou imagem falsa, pegou imagens de outro lugar, é um conteúdo fabricado, que é considerado aí o tipo de fake news que é mais perigosa, tá? E aí a pergunta, né? Mas por que as pessoas inventam essas fake news? Por que será que elas criam, né, as fake news? Depende, muitas vezes para enganar ou espalhar mentiras. Sério? Sério. Outras vezes as pessoas não sabem que estão espalhando fake news. E isso aí, segundo ano, a gente tem que ter cuidado porque pode acontecer com qualquer um. A gente recebe ali uma notícia, a gente acha que é verdade e a gente vai lá e compartilha essa notícia que não é verdadeira. Então, na verdade, tem gente que acaba, né, espalhando a notícia, a fake news aí, realmente de maneira inocente. Ela não sabia que essa notícia era uma fake news, tá? E relacionado, segundo ano, à pandemia, né, da Covid-19, a prof estava falando, né, que a gente ainda está na pandemia, né, que a gente ainda precisa tomar todos os cuidados, tá? A gente vê que os números estão baixando mais, principalmente aí os números de pessoas que precisam ficar internadas, né, até por conta aí da questão da vacinação, mas não significa dizer que nós vamos aí relaxar, né, nas medidas. Mas vocês sabiam que com a pandemia foram criadas várias fake news sobre a pandemia aí do coronavírus, né? Então, vamos ver cinco dessas fake news, essa é uma matéria, tá, falando e a Pró separou aqui pra gente ver. Bom, a primeira fake news é que existe, né, um medicamento específico para prevenir a Covid-19, ou seja, existe um medicamento que eu posso tomar, e se eu tomar eu não vou ter Covid-19. Segundo ano, esse é o tipo de notícia que é uma fake news, por quê? Porque não tem comprovação científica nenhuma que nenhum tipo de medicamento vá prevenir a Covid-19. Inclusive, a própria vacina, tá, ela, por que que a gente toma a vacina pró da Covid? É pra evitar ter complicações, tá, é pra evitar que a gente fique internado, tá? É pra gente ter sintomas leves, quem se contaminar e tiver vacinado ter sintomas leves, tá? E a melhor forma da gente prevenir, se prevenir da Covid-19, é da maneira como as autoridades, né, sanitárias, as autoridades de saúde, vêm alertando desde que a pandemia começou, que é o quê, Pró? A higiene das mãos, né, com água e sabão, com álcool e gel, o uso da máscara, evitar aglomeração, tá? Tomar, a vacina já é pra prevenir aí, né, que caso se contamine. Evolua e tenha sintomas, né, muito fortes, tá bom? Mas não tem comprovação científica que a gente pode tomar um remédio pra não ter a Covid, tá? Existem especulações, por isso é que é considerado uma notícia falsa, uma fake news, tá bom? Consumir álcool em gel previne Covid-19. Gente, consumir é a gente beber mesmo o álcool. Vocês acham que a gente pode beber o álcool? O álcool, ele não foi feito, gente, pra gente beber o álcool em gel. O álcool em gel foi feito pra gente fazer a higiene ali, né, no caso da Covid-19, não. Principalmente aí das nossas mãos e de objetos, né? Então, a gente, por exemplo, a mão tá limpa, eu vou pegar no celular, eu passo aqui o álcool no celular, passo o álcool na mão, pronto. Mas a gente não pode beber o álcool em gel, porque inclusive isso pode danificar aí algum órgão nosso, pode trazer prejuízos pra nossa saúde. Então, por favor, não vão fazer isso, viu? Então, fake news, olha lá, pets podem transmitir Covid-19 aos humanos. Mais uma fake news. O que são pets pros animais de estimação? E por que é fake news? Porque foram encontrados relatos, realmente, de animais, né, que se contaminaram com a Covid-19, aí, com o coronavírus, mas não conseguiu comprovar que ele transmitiu aos humanos. Ainda não foi comprovado, né, que esse animalzinho que se contaminou transmitiu esse vírus para o humano, tá? Por isso que é uma fake news. A Covid-19 só é perigosa em idosos. Outra fake news não é, tá? Os idosos fazem parte de um grupo específico, né, de risco pela idade, mas existem outros grupos de risco, né, além dos idosos, né? Pessoas que têm pressão alta, problemas respiratórios, diabetes e outras doenças. E a gente viu que até mesmo, né, pessoas que não têm nenhum tipo de, não tinham, né, nenhum tipo de comorbidade, também acabaram tendo o quadro mais grave aí da doença. Então, a gente não sabe, na verdade, como é que o vírus vai se desenvolver ali no corpo. É por isso que é tão importante a gente prevenir e tomar vacina, tá bom? Mais uma fake news. Só pessoas que têm sintomas transmitem Covid-19. Outra fake news. Pessoas, né, existem casos de pessoas que estão contaminadas e não têm nenhum sintoma, mas acabam transmitindo para outras pessoas, tá bom? Então, é outra fake news. Pessoas que não, que estão contaminadas e muitas vezes nem sabem, não têm sintomas, também transmitem, tá? Como podemos contribuir para que as fake news não se espalhem? Existem dicas importantes para isso. Ó, vamos ver algumas. Então, aqui a pró trouxe, ó, não cai em fake news. Verifique a veracidade das informações. Esse é um cartaz aí do governo do estado do Piauí, né, que ele traz o link, né, para que as pessoas possam verificar aí as informações, tá? E para a gente estar sempre aí prevenindo, para a gente não cair aí nas fake news, o que é que a gente pode fazer para verificar, né, a fonte da informação, verificar se aquilo ali é verdade. Então, receber uma notícia, principalmente de uma fonte que eu não conheço. Vou verificar ali em outras fontes, vou ver se aquilo ali é verdade, né? Se quer pesquisar ali uma notícia, vai lá na fonte que a gente já conhece, que a gente tem certeza que tem essa responsabilidade, né, de verificar antes de criar ali a notícia, tá? E a gente também tem que desconfiar. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, a gente não viu ninguém falar que aconteceu alguma coisa relacionada àquela notícia, mas chegou um link, desconfia, gente, tá? Desconfia e procura saber se é verdade, tá bom? E aí, segundo ano, vocês gostaram da nossa aula de hoje, né, gostaram dessa temática? E aí, me conta, vocês já caíram aí em uma fake news, né? Alguém da família já caiu, já sabiam o que é uma fake news, já tinham ouvido falar nessa expressão que se popularizou tanto? Então, comenta aqui para mim, tá? Que eu quero saber o que é que vocês já sabiam sobre fake news, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.